beleza ok então agora a gente vai dar continuidade visual e vamos fazer funcionar então a um novo eo salvar aqui ok vamos lá então vamos dar continuidade e vejo que nós vamos implementar agora a questão aqui do novo a gente vai fazer aqui a parte do novo que é coisa muito simples a gente simplesmente vai limpar todos os campos aqui ok então vamos lá simplesmente aqui a gente vai mandar limpar todos os cantos poderíamos até criar um método ali pra isso vamos começar pelo código mesmo contra o bar de espaço aqui já ensinei aí em outras videoaulas então com certeza não há necessidade de a gente perder muito tempo com isso a tf código tf nome tf curso tf fone e tf cidade certo muito bem compilando aqui executando vamos ver aqui como é que vai ficar novo beleza já limpou lá certo então agora que eles vão fazer a gente vai cadastrar um novo registro vídeo e vamos gravar essa informação lá no banco de dados certo então veja vamos pegar aqui o exemplo do grava onde é que aqui pegamos aqui o exemplo do grava gravar aluno certo então vejo que eu vou ter que fazer exatamente isso aqui então a gente vai ter que gravar os dados eu vou pegar isso daqui certo e vou copiar isso aqui e vamos jogar lá para dentro vamos então alterar lá conforme aqui né que estou forma aluno vamos ver aqui nosso botão salvar botão direito eventos salvar beleza não aqui eu vou estar salvando cidade pessoal claro depois a gente vai alterar vejo que está tendo um pouco de redundância aqui ó session factory aqui session factory aqui embaixo então a gente aos poucos vai melhorar isso aqui tá simplificar e tal mas estou indo devagarzinho aqui para vocês entenderem com calma ok então temos a nossa sessão aqui iniciada coisa que já expliquei inicio aluno certo e aqui então eu passo os itens certo então o o que eu vou passar para eles sempre vou passar o que tiver dentro dos meus text field então vou passar o que tem dentro para o código passar o que tem dentro do código então vou pegar o texto que tem dentro do código certo então aqui eu vou passar o que tiver o nome e assim por diante nome.gettext deixa eu dar um ctrl c ctrl v e só vou alterar aqui então nós temos aqui é aqui vai ser o curso aqui vai ser o que vai ser o fone e aqui vai ser o o potato cidade muito bem aqui vejo que ele tá aqui ele tá dando morrinho porque ele perde o tipo inteiro entãoto você какой converter converter aqui e aí e aí eu até vou abrir o banco porque na verdade agora já é hoje é segunda-feira acabei não gravando nenhuma vídeo ao domingo dia de passar o dia com a família eu já esqueci a senha acho que é essa nós temos que java com hibernating vamos ver aqui nossa tabela vamos ver os dados aqui ok, tem os meus três dados aqui né agora vamos lá, vamos dar continuidade vamos rodar esse cara aqui não está aberto? não, não está vamos rodar xf6 ok novo eu vou agora por enquanto vou botar o manual mesmo aqui quatro, nome vou botar aqui Lisiane Batista Neitsk curso secretaria fone ok vamos salvar isso aqui tá claro que a gente poderia colocar aqui um gravada com sucesso enfim, a gente poderia implementar isso aqui, coisas que a gente fez em outros cursos mas se submetendo isso aqui vocês já saibam fazer ok até porque isso aqui já é um curso já envolvendo coisa mais tá aqui ó Lisiane tá gravado então aqui funcionando perfeitamente tá a gravação aqui usando o hibernete usando o formulário verbo que na verdade fizemos nada demais a gente só pegou e trouxe pra cá e mandou pegar dos campos só isso que a gente acabou fazendo certos então isso aqui não tem segredo absolutamente nenhum né beleza então na próxima vídeo aula a gente vai implementar os botões aqui de alterar e de excluir navegar e vamos personalizar depois então esse nosso código aí pra ficar o máximo otimizado possível valeu então obrigado pessoal até a próxima vídeo aula tchau tchau